7 horas 3 minutos, estamos de volta com a Estação Hamburgo, desta segunda-feira, feriável em algumas cidades da região, 25 de julho de 2016, dia do Colônia. Todos os colonos, o nosso abraço, parabéns aí pelo seu dia. Preparada para a resposta? A Pamela está curiosa aqui. Está ligada a Pamela. Nós chegamos a um acordo, no intervalo, de que essa história que a Véria vai contar agora não aconteceu com nenhuma autoridade aqui da cidade, nem da região. Não é nenhum grande empresário no ramo do calçado. Só para deixar claro que não tem nada a ver com alguém que, porventura, possa estar nos assistindo. A gente combinou que você ia contar a história, na verdade, não era eu. Não, a especialista em casamento, inclusive, fiquei sabendo no intervalo, que se existe uma profissão que combinaria melhor com cerimonialista de casamento é enfermagem. A nossa colega também é técnica em enfermagem, é isso, não é? Há muitos anos que eu não atuo. A enfermagem, então, ela estava contando as histórias dos relatos de socorro, socorros, enfim, que ela teve que fazer no momento lá da cerimônia, né? É, às vezes acontece, a gente tem que socorrer alguém, eu já levo uma maletinha de primeiro socorro junto com material procurativo, um remédio, uma paizinha assim. Tem, tem, tem. Já teve casamento na hora, assim, a pessoa dizer, fale agora ou cale-se para sempre, alguém falou. Comigo não falou, eu. Comigo não, graças a todos. Se tiver alguém presente, tem alguma coisa contra, né? Eu toquei em um casamento uma vez que o padre chegou e disse assim, se alguém souber de algo que possa impedir esse matrimônio, que fale agora ou cale-se para sempre. Aí, eu tenho. Você não, você é o noivo. O noivo não podia. Não, graças a Deus, os meus casamentos, assim, até então, não tem ocorrido muitas intercorrências, assim, tem sido tudo muito tranquilo. Imprevistos, como eu estava falando, sempre tem, né? Sempre vai ter uma coisinha e outra, mas aí a gente tem que ser ágil, a gente tem que contornar para que os convidados não percebam e nem os noivos, né? Porque a gente trabalha com o sonho das pessoas, né? A gente está trabalhando com o sonho deles, então a gente tem que ter todo um cuidado, né? De que nada atrapalha aquela noite deles, né? Se não acontecer, a razão de ser feliz também é não casa, mas ser feliz. Aquele, aquele. A gente tem que ter um pouco de cuidado, né, Poma? Porque a felicidade, às vezes, não tem nada a ver com o casamento, né? São duas coisas completamente diferentes. Vocês não podem queimar o meu mercado, né? De trabalho, né? Não, pelo contrário. Eu estou ampliando o teu mercado. Se eu digo que felicidade não tem nada a ver com o casamento, eu praticamente dupliquei o teu mercado, tá bom? Não é verdade? Impressionante também o que cresceram de casas, né? Lindas, maravilhosas na região aqui. De ventos, né? Lugares aconchegantes, lindas decorações, né, Veri? Sim, tem aumentado bastante mesmo. E a concorrência entre essas casas tem crescido bastante também. Mas eu sempre aviso, assim, os noivos, né? A gente tem que ter um cuidado também, porque tem lugares, assim, que eles querem agregar tudo com a casa, né? Vamos fazer decoração, vamos fazer cerimonial, vamos fazer o DJ, tudo da casa, tudo que a casa oferece. Isso pode ser um pouco perigoso também, né? Porque, às vezes, eles acabam não prezando pela qualidade do trabalho, e, sim, só estão agregando o valor ao valor daquele aluguel. É porque estão ganhando em tudo, né? Estou recebendo várias mensagens aqui no celular. Uma delas é da tua esposa, dizendo, vamos conversar depois. Não, essa não chegou. Estou recebendo várias mensagens aqui no celular, perguntando uma coisa importante aqui. Quanto que custa casar hoje? Vamos ver, eu quero casar, bem casado, mas também não precisa exagerar, né? Mas um casamento bem feito, bacana, convidando o nosso amigo Cláudio, né? Fazendo, enfim, tudo que eu tenho direito hoje. Fernando Marco cantando. Quanto é que esse casal de namorado que hoje está começando, para você que está começando hoje a namorar, quanto que custa, já vai poupando, já vai guardando dinheiro, né? Quanto que custa, velho? O que eu costumo dizer, assim, o que eu costumo pedir sempre aos casais é que eles comecem o planejamento mais cedo, né? Quanto antes... É, mais ou menos com 15 anos, por aí. Não, o quanto antes de um ano é um bom tempo, assim, para te planejar um casamento e conseguir economizar, né? Tu consegue contratar fornecedores pelo valor daquele ano, sem o reajuste, tu consegue parcelar, tu consegue... Quanto, velho? Não foge do assunto. Não, depende muito, assim. Eu tenho feito bastante casamentos... Quarenta mil eu faço um bom casamento ou mais ou menos? Não, não, com quarenta mil tu faz um ótimo casamento. Faz um bom casamento, né? Comigo tu faz um ótimo casamento. Tem cerimonialistas que fazem... Só por quê? Eu acho que vou contratar solteiro. Eu te digo assim, ó, eu te digo com trinta. Com trinta mil tu faz, um bom evento. Com trinta mil tu faz. Eu vou fazer uma pergunta também, assim, duas perguntas. Eu não sei se vocês estão percebendo que eu estou interessado nesse assunto, né, de casamento. Pois é. Eu estou interessado. Eu acho que depois eu vou te dar o meu cartãozinho também. Não, mas eu já sou casada. Mas a gente renova os votos. Faz uma cerimônia atualizada com o celebrante. Bodas de... Prata, bodas de prata. 25 anos, né? Prata, né? É, prata, 25 anos. Sim, sim. A professora Pôrmula não casou, mas ela está ligada na... Eu vou a muitas festas. Muitas festas. Mas, Cláudia, a gente pode renovar os votos, né? A gente pode fazer essa renovação de trabalho assim também. Duas perguntas, uma associada à outra. A primeira é a questão de sofrer concorrência de outros lugares. Eu já fui convidado, enfim, para alguns casamentos, e quem estava organizando, quem estava fazendo todo o movimento era uma agência de São Paulo, por exemplo. Eu não sei se existe ainda essa tendência de contratar alguém de fora, seja por falta de um profissional aqui, da região especializada, talvez, ou é um hábito mesmo das pessoas aqui de buscarem cerimonialistas ou, enfim, de Porto Alegre, São Paulo, etc. Não me deparei com essa situação ainda. Eu te digo que hoje a gente tem bastante concorrência aqui mesmo. E tem bastante gente boa, bastante gente capacitada. Tem também aqueles que dizem que são cerimonialistas e não são. A gente se depara, às vezes, com algumas situações bem decepcionantes, onde acontece essa questão que eu falei do salão. Ah, eu vou te oferecer um pacote com cerimonialista. E, na verdade, é uma recepcionista. A cerimonialista, ela faz bem mais do que uma recepção. Sim, faz todo um planejamento. Ela faz todo um planejamento. Ela te ajuda nos últimos detalhes. Lá na festa, ela faz essa parte que o Claudio estava falando, de falar no microfone, de fazer os convidados entenderem o que está acontecendo ali, o que vai ser naquele momento. Oriental, né? Orienta, as pessoas não ficam perdidas. Então, essa concorrência eu acho um pouco desleal, nessa questão de que oferece o cerimonial, e não é um cerimonial, é uma recepção. Às vezes, também é status de querer trazer alguém de fora, para dizer que trouxe alguém de São Paulo. Exatamente. Mesma coisa, fotógrafos. A gente tem aqui o Everton Rosa, o Mero Schultz, que são baitas fotógrafos. As pessoas vão buscar em São Paulo. A gente percebe que muitos noivos, às vezes, eles nem têm tantas condições, mas eles procuram muito pelo nome. Essa questão do nome é uma coisa que pesa bastante na escolha de alguns. E a segunda pergunta que eu ia fazer para você, por exemplo, na festa de 15 anos, acho que, de repente, você também deve se envolver com isso? Sim, sim. Não, o casamento é mais o meu foco, mas eu trabalho com todas as festas. Exatamente. Esse fim de semana eu trabalhei no aniversário. Na festa de 15 anos, tem tido um movimento da menina, porque quem faz a debutante, de trocar a festa para uma viagem. Eu tenho uma amiga minha, que a filha pediu isso. Mãe, em vez de você gastar, enfim, como ela estava comentando, sei lá, 10, 15 mil reais no evento. Fazer uma viagem. Ah, quero fazer uma viagem. Quero ir para os Estados Unidos. Enfim. Para a Disney. É, acho que hoje em dia, a guria de 15 anos não está muito afim de Disney. Claro, mas isso é da época que chamava professora de titia. Então, a gente entende. Mas existe isso também no casamento. Às vezes, os casais se reúnem. Olha, tipo, a gente vai gastar aí 30 mil reais. Quer dizer, é um meio pitaco. Eu trabalhei muito tempo na área de negócios. E, quando a gente estuda na área de negócios, o conceito de concorrente, a gente não imagina, por exemplo, que uma festa de casamento pode estar concorrendo com uma agência de turismo, pode estar concorrendo com uma concessionária. Porque, daqui a pouquinho, o casal se reúne lá, junta 20, 30 mil. Vem, Cátia, vamos dar uma entrada no apartamento. É, a pouquinho. Vamos, quem sabe, vamos dar um uso diferente para esse investimento. Existe um pouco disso? Já que tu falaste que, às vezes, tem casais com uma dificuldade financeira. É, um pouco. Na verdade, o que o pessoal está fazendo muito, até, é um novo projeto que eu estava até contando para o Claudio antes de a gente começar aqui. É um projeto que eu estou trabalhando, que é o Edging Destination, que a gente chama. Eles saem do seu estado e vão casar em outro. Então, hoje, eu tenho o meu trabalho com a Vera e Machado Ceremonial, mas eu tenho uma página também que o nome é Casando em Gramado, que daí eu tenho uma parceira, que é a Elis, que trabalha em uma parte de decoração. Nós duas juntos, a gente está assessorando casais que eles vêm de outros estados casar em Gramado, porque a Serra Gaúcha, ela chama muita atenção. Então, esses casamentos são menores. Existem casamentos com seis convidados. Agora, em agosto, a gente vai trabalhar em um, que são 75 convidados. De Brasília, o Claudão. E, assim, 75 já é um número bem bom até para esse tipo de casamento. Então, assim, tem um casal que entrou em contato comigo há pouco tempo que eles vão fugir, só o casal. Vão vir de Rondônia casar em Gramado. Então, seria um casamento celebrante, casal, cerimonialista e fotógrafo. Então, aí o gasto vai ser só com esse tipo de coisa. O gasto está mais em passagem. De certa forma, existe sim. Mas eles não deixam de casar, eles não deixam de realizar o sonho deles, porque eles ainda têm esse sonho do casamento, mas eles fazem de uma maneira menor num lugar mágico, num lugar bonito, num lugar mais romântico, ao invés de casar nessa cidade. Muitos casais de Brasília. Bacana. É, a gente tem uma noiva aí do próximo ano, que eles são peruanos, vão vir casar em Gramado também. Mary? Mary. Mary, desculpa. Eu ouvi uma conversa de um fotógrafo, acho que foi você que falou, Fernando Marcos, que o cara fotografava o casal ali nas prévias e dizia que fotografei um casamento que vai durar 20 anos. Fotografei um casamento que não vai durar nada. Isso quem disse aqui nessa bancada, Juarez Machado, fotógrafo. Não, mas você dessa história. Não, é, alguém me contou... O fotógrafo fala isso. Isso. Pelo fim dele. Ele me prevê o tempo de casamento. Ele diz que é batata o negócio. Acontece assim. Não ouvi falar. Você está há quanto tempo nesse ramo? Eu estou há uns quatro anos já. Eu trabalhava junto de um sócio antes em uma outra empresa. depois a gente desfez essa sociedade e eu estou agora quase dois sozinha com a minha empresa. E você acha que para vocês é possível perceber assim, Bá, fiz um casamento em que o casal está alinhado ali? Não, a gente vê, a gente vê. O negócio vai render mesmo. A gente vê esse alinhamento, como você diz, do casal. A gente consegue perceber bastante, mas não chego a prever se vai separar ou não. Três meses ou 30 anos. Isso eu não consigo, mas a gente vê que tem casais que são muito envolvidos um com o outro, onde o noivo se envolve muito com o casamento também. Tem casais que a gente vê que é o sonho da noiva, mas já não é tanto do noivo. É que hoje o hábito não muda muito. Hoje, quando um casal casa, hoje em dia, ele já tem uma convivência já íntima, muitas vezes. Muitas pessoas que me preocupam já moram juntos. Exatamente. Eu, no meu caso, já morava junto com a minha esposa antes de casar. O casamento, eu acho que foi muito mais uma questão de... De formalidade, de rito mesmo. De realmente marcar ali um momento em que... Até porque foi um casamento bem tradicional, casamento no civil, casamento na igreja, papel passado, festa, aquela coisa. Eu até brinco com os meus amigos. Aliás, grande parte deles hoje diz que está casado, mas para mim não vale. casamento que não tem festa. Tu concorda comigo, não é, velho? Com certeza, casamento tem que ter festa. Senhor telespectador, feche em mim, amarelo, amarelo, feche em mim. Como é que diz o... Eu dou a Alessandra Catarina no Cacau Menezes, não é? Amarelo, amarelo. Você que está pensando em casar e não vai fazer festa, não é casamento. Casamento só com festa. Está aqui, Véry e Cláudio, vocês podem contratar, porque sem festa não tem casamento. E o Fernando de músico. E eu tocando. E o Mato de músico. E o Raul, conselheiro de negócios. E a Pâmela de aula de etiqueta. Eu não sei o que a Pâmela vai fazer, mas o que ela fizer vai ser bem feito. Educacional. Eu ia dizer, não me pergunte se deve casar, porque você faz o que eu digo, mas eu faço o que eu faço. Não, mas é assim, só dando uma arredondada, mas é verdade, né? Hoje em dia, a mudança de hábito, a mudança de rotina, ela é muito menor. O impacto, hoje, do casamento, na mudança de rotina, no casamento, é muito menor do que era 20 anos atrás. Eu ainda me deparo bastante com essas histórias bonitas e certinhas. Mais tradicionais. Estão namorando e estão construindo a casa em meio aos preparativos do casamento, estão se mudando, comprando, né? A gente ainda tem histórias assim, são muito bonitas também, mas a gente tem bastante história do casal que já mora junto e vai celebrar o casamento, né? Sim. Isso é bem comum também. Bem mais comum, na verdade, né? Muito bem. Vamos para o nosso último intervalo. São 19 horas e 17 minutos, a gente vai para o intervalo, volta na sequência com Estação Hamburgo desta segunda-feira.